Música 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 Vamos lá rapaziada começando mais um vídeo top aqui no canal Como é que é? Top aqui no canal Estamos de novo no Autódromo de Interlagos O Autódromo liberou o racha Pra gente voltar pras arrancadas Vamos gravar, vão ser 10 corridas Que a gente vai gravar por vídeo Vai ser uma série top Segue a gente no Instagram, a gente vai fazer live, vai ter tudo lá antes Deixa aquele like de tetra, 300 likes Pra fortalecer, essa série vai ser Animal, sempre 10 corridas tá bom né? Tá ótimo, tá ótimo O que você acha nego, 10 racha é bom? Sensacional, sensacional Mostrar um pouquinho mais da nossa cultura né? É isso aí Muito obrigado, corridas proibidas Tamo junto, bora pro racha galera É nóis Viado, começando aqui Vai, chevete o fusquinha Mas não vai aparecer essa corrida Eu vivi pra ver um Celta Um Celta correndo Vamos ver qual vai ser né? Sim, o Celta vai mesmo, viado Que do caralho, olha lá Deve ser turbão né pai Tá bom? É o Celta vai! Tá bom? Tá bom? Não vai aparecer Viver o tremor Assegurando 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 Mano, o Celtinha vacilou na largada, acabou queimando, mas foi bem, foi bem. Bom, como sempre, corridas proibidas, mais um carro quebrou, já foram dois e teve cinco largadas até agora, e vai correr o gol, vantagem do corridas proibidas, tem muito carro forte, desvantagem, são sempre gols a ver essa geração, igual agora por exemplo, dois gols, e eu não sou muito fã de gravar, eu deixo pra gravar mais carro diferente, vocês gostam mais não? Eu gosto disso, carro diferente, tem um Corsinha ali, é o G2, eu lembro que meu primo teve 1.8, eu tava bem, mas não sei que preparação que o carro tem, vamos torcer pra rodar bem, vai ficar pro próximo, vai ser um gol e uma paraquisa. Boa sorte Corsinha, atrás do Corsa, tá o Amarok, eu não sei se vai correr contra o Corsa, ou se vai correr depois do Corsa, senão a gente vai filmar tudo, olha lá o Corsa vindo. Agora, vem Amarok, vem Amarok. Vem Amarok. Vem Amarok. Vem Amarok. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Corrida Animal, agora vamos esperar aparecer mais um duelo legal para finalizar o primeiro vídeo dessa nova série. Não esquece, já deixa aquele likezinho de tetra para fortalecer. Costela, parabéns, parabéns, mano. Para finalizar a coxada de ouro, fugiu. Tá aqui o Fê, um Uno sem escada contra um gol. Isso sim para finalizar a primeira série. E é isso aí, a gente se volta daqui a pouco. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Um especial de 2 vectas para finalizar a noite. Um especial de 2 vectas para finalizar a noite. E é isso aí, rapaziada. Finalizamos, tentamos gravar o máximo que deu. Vamos tentar gravar mais um vídeo se tiver bastante carro diferente para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele likezinho de tetra para fortalecer. Até o próximo vídeo, tamo junto. Tchau, tchau, tchau. Que herói.